Vou seguir aqui, olha só, um homem de 54 anos foi multado em quase 3 mil reais pelo uso de fogo em uma área agropastoril e de preservação permanente em uma propriedade rural de Teodoro Sampaio. A polícia ambiental foi até o local após uma denúncia e constatou a queimada para facilitar o cultivo da mandioca. Não pode, né gente? O homem que estava no local disse que foi contratado pelo dono da propriedade para fazer esse serviço. Os policiais aplicaram duas multas pelo uso de fogo e por danificar a área de preservação. Segundo a polícia, o dono do local também será autuado.